Gente, me bateu uma vontade de comer essa cebola do Outback, eu resolvi me arriscar e fiz. Eu achei uma cebola bem grandona, mas se não tiver assim na sua cidade, pode fazer menorzinha. Ó, a gente vai cortar ela desse jeitinho, deixa um dedinho ali da raiz, pra ela não soltar depois, tá? E ela fica desse jeito, ó, toda fatiadinha. Olha que linda que já tá. Agora, pra gente tirar a acidez dela, vamos colocar ela num pote com água gelada e deixar na geladeira por duas horas. Pro molhinho que a gente vai molhar ela, eu usei uma xícara de leite, um ovo, uma colher de farinha de trigo e sal a gosto. E pimenta do reino também. Mexe tudo e agora vamos preparar a farinha. Foi uma xícara de farinha de trigo, cinco colheres de fubá, uma colher de sal, pimenta do reino, orégano a gosto, uma colher de alho em pó e uma colher de cebola em pó. E duas de páprica doce. Mistura tudo e esse daqui é onde a gente vai empanar a cebola. E ela fica assim, ó. Depois que deixa na água, ela abre toda e não fica ardida. Aí você vai molhar bem naquela misturinha de leite e passar na farinha. Com muito cuidado pra ela não soltar as pétalas. Vai abrindo as pétalas, gente, passando em toda ela. Volta lá no creminho e passa de novo na farinha. Pra ela ficar com uma camadinha grossa, tá? E agora vai entrar a farinha de rosca. Tá? Molhei de novo lá no creminho e passei a farinha de rosca. Tiro bem o excesso dela. Abre um pouquinho as pétalas assim, ó. Escolhe uma panela grande, gente, alta, pra não fazer anarquia no seu fogão. Enquanto o óleo esquenta, vamos fazer o molhinho. Eu usei um creme de leite, uma colherzinha de páprica doce, uma de sal, duas desse temperinho, que é cebola e salsa desidratada. Uma de alho em pó e pimenta do reino. Depois coloquei duas colheres de ketchup. Mexe tudo e eu achei que tava faltando alguma coisa. Eu coloquei uma colher bem cheia de maionese. Óleo bem quente. Vamos fritar ela. Tem que ser bastante óleo, tá, gente? Pra cobrir. Pra ela ficar imersa no óleo. Ficou bem douradinha assim, ó. Tira o meinho. A gente vai voltar pro óleo pra terminar de fritar por dentro. Agora sim, deixa escorrer bem, tá? Passei num pratinho, coloquei o molho numa panelinha que eu tenho aqui, ó, de cerâmica, e enfiei ela ali no meio. E, gente, olha que linda que ficou. Fala sério, vai. Já dá pra me trabalhar lá no hotback. E fica uma delícia. Matei a vontade que eu tava. Tchau, tchau, tchau.